Música 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 Bom gente, como vocês viram Eu estava organizando minhas coisas Que estou organizando pra levar Lá pra Lisboa Pra onde eu vou morar Aqui tem as minhas roupas Tem sapato, tem roupa de cama Isso aqui que é Um negocinho de fazer exercício Aqui é uma geladeirinha que eu vou levar Pra ficar no meu quarto Aqui tem algumas coisas, tem duas modas De roupas que estão aqui fora Porque domingo que a gente vai pra Lisboa A minha vó vai estar lá também, então a gente vai passear Com ela, segunda também E aí, enfim, minha mãe vai embora E aí estou eu por mim Aí aqui estou levando Algumas coisas, está aberto também porque eu vou ter que usar meu computador amanhã Hoje eu comprei um docinho pra levar, né? Minha bolsa também já está pronta com as coisas que eu vou precisar Aqui é a minha necessaire Está aqui fora também Pra que eu vou ter que usar, né? Eu não sei se vai aparecer aqui com o meu cabelo Mas enfim, eu descolorei meu cabelo Então essa parte da minha frente está descolorida E tem uma mecha aqui Obviamente eu não vou levar todas as minhas coisas Eu nem pretendo fazer isso Mas eu não estou levando, tipo, digamos que tudo que eu planejo levar Porque, enfim, eu vou ver como aqui ainda vai ser Como que eu vou me organizar, né? Eu estou levando o que eu tenho certeza que eu vou precisar Não estou levando nada dessas minhas bujingandas O máximo que eu vou levar vai ser O meu ursinho Barra, não é ursinho, é só uma pelúcia do gueto Eu tenho a semana que vem de férias Que no caso eu vou estar resumindo um monte de coisa Então vai ser uma férias, não tão férias E aí na outra semana tudo começa E assim, se você me perguntar o que eu estou sentindo Nem eu sei, sabe? Eu sinto que hoje eu estou mais nervosa Porque hoje eu comecei a organizar minhas coisas pra ir, né? E tal Bate uma coisa, sabe? Porque são tantas coisas que podem acontecer Só que não tem como a gente prever nada, né? Então fica essa situação Amanhã eu pretendo fazer um spadei Assim, dar uma geralzona em mim Enfim, me preparar Pra partir de segunda Eu já estar oficialmente Vivendo sozinha Tá que Se eu quiser Eu posso todo final de semana vir pra casa da minha mãe Pegar um trem e vir pra cá Mas enfim Muitas sozinhas, obviamente Porque Eu quis, né? É o que eu quero Eu queria morar naquela cidade Eu queria fazer a faculdade que eu vou fazer Eu queria morar sozinha Não só como queria, como quero Mas não dá pra Deixar de lado toda a sociedade Independente de qualquer coisa Sempre A minha queridíssima cidade vai estar presente Com certeza eu tô muito ansiosa Pra todas as coisas que Estão Pra vir, né? Enfim, tudo que Eu tenho pra viver ainda, né? Com certeza eu quero viver tudo E aproveitar o máximo Mas não vou deixar de comentar Como eu tô me sentindo Num momento também, né? Porque querendo ou não A gente Enfim Como eu falei, né? São muitas coisas que podem acontecer Então a minha cabeça também Tá imaginando tudo que é tipo de cenário, né? Mas eu sei que vai ficar tudo bem E eu também não posso resolver Nada dessas coisas agora, né? Então se eu não posso resolver Nada dessas coisas agora Não tem por que eu ficar Com elas na minha cabeça Não tem por que eu ficar Bom, gente Praticamente todas as minhas coisas Estão prontas Eu estava fazendo um spa den Então com um banho Lavei bem o meu cabelo Passar os produtinhos No meu rosto também Conseguem ver que ele está brilhante Passei umas máscaras Passei creminhos Mais gostosinhos E enfim Eu tô ligando pra algumas pessoas Da minha família Porque a partir de amanhã Vai ser uma loucura, né? Ir pra Lisboa E organizar tudo Amanhã eu tenho um monte de coisa pra fazer Inclusive Eu vou fazer uma lista no meu celular Pra organizar melhor as coisas Que eu tenho certeza Que eu já preciso comprar Eu ainda vou fazer a minha unha hoje também Que dá pra ver que ela tá feinha, né? Agora são Acho que 11 horas Já que Hoje É um dia antes De eu ir para a casa Que eu vou morar Eu vou morar Numa casa de estudantes Então Todo mundo que tá lá Tá na faculdade E o meu quarto Eu vou estar dividindo Com uma pessoa que eu não vi até agora É uma menina Mas eu não vi até agora Quem ela é Eu não faço a menor ideia Óbvio Eu quero muito Quero muito Morar sozinha Quero muito Porque a cidade que eu vou estar morando É Lisboa, né? Eu vou fazer faculdade em Lisboa Vou fazer arquitetura E eu vou estar morando em Lisboa Porque a minha mãe mora Umas 3 horas De trem Daquela cidade Então Eu vou estar dividindo o quarto Mas Quando eu falo morar sozinha É porque eu não vou ter nenhum parente ali comigo, né? Então É um morar sozinha, né? E a menina também não vai estar me ajudando em nada, né? Eu vou estar fazendo as minhas coisas E ela vai estar fazendo as dela A gente só vai estar dividindo o quarto É uma coisa assim Tipo É uma ansiedade de viver Aquilo Porque eu tô muito ansiosa pra Enfim Conhecer a pessoa, né? Ver como é que ela é Ver como é que funciona a casa E ir pra faculdade Minha faculdade Começa só dia 9 de setembro Só que também tem a ansiedade do medo, né? De Sei lá, sabe? De tudo errado, assim De A pessoa, assim Não bater muito com a gente, né? E querendo ou não Até um certo ponto Você precisa Eu preciso ter uma boa convivência, assim Sabe? Pelo menos uma boa convivência Com a pessoa que eu vou estar no mesmo quarto, né? Não precisa mais que isso Mas eu preciso do mínimo Pelo menos pra ter uma boa convivência, né? Que são de educação Respeitar os espaços, né? Essa questão, né? E aí Como eu não sei Não vivi Não sei Tenho todos esses sentimentos Que eu estou sentindo, entendeu? Esse é o primeiro lugar que eu tô indo Porque Eu ia morar em outro lugar Mas acabou não dando Que era um espaço Que eu ia ter o meu próprio espaço Mas acabou não dando certo Então pra Eu conseguir ter um lugar pra ficar Até as aulas começarem Essa foi a oportunidade que me surgiu Então Que é essa de dividir o quarto Todos os espaços da casa Com mais outras pessoas São 20 quartos naquela casa Se eu não me engano É aquele medo de, sei lá Eu não me adaptar muito bem Claro que no momento em que você tá Compartilhando os espaços Você não Você não pode imaginar Que vai ser tudo 100% confortável, né? Porque não vai ser Se eu seria 100% confortável Do seu jeito Se eu estivesse morando Literalmente sozinha, né? Então como eu sou Vou estar dividindo os espaços Eu tenho na minha cabeça Que 100% confortável Eu não vou estar Mas É aquele negócio, né? Eu vou até os 100 mil E eu vou estar Então eu espero que eu esteja Eu não sei se tá fazendo sentido Eu acho que eu não costumo Quer dizer Sei lá Eu gravo o meu dia Mas eu nunca costumo Falar tanto assim Eu acho Tô basicamente com medo Tô com medo, entendeu? Tô com medo de Da pessoa que eu vou dividir o quarto Tô com medo do lugar Tô com medo de não me adaptar Pra eu realmente achar muito ruim Vai ter que ser muito ruim Tipo assim, ó Vai ter que ser muito ruim Entendeu? As pessoas vão ter que ser muito ruins A rotina vai ter que ser muito ruim Pra eu odiar Pra eu realmente não querer ficar ali Entendeu? Amanhã Eu não vou pra casa Eu vou para Lisboa Mas a minha mãe Meu padrão e meu irmão Eu vou juntos Porque a minha avó tá lá Porque ela vai pra outro lugar Mas ela veio e passou em Lisboa Então a gente vai amanhã Passar o dia com ela E aí segunda Que eu vou lá na casa A casa eu já conheço Meu quarto eu já conheço Mas enfim Deixar todas as minhas coisas E também no mercado Comprar as coisas que eu preciso Porque Naquela semana eu vou ficar lá Resolvendo as outras coisas Que eu tenho que resolver Conhecendo o lugar Conhecendo aí Como é que eu vou pegar o ônibus Desafins Porque daí na segunda Da outra semana Vai oficialmente Começar minhas aulas É isso Eu queria Eu queria gravar isso Porque pra deixar registrado Como eu me sinto Porque o fato de eu estar Morando num lugar Que tem Vários adolescentes Semi-adultos Semi-adultos E adultos completos Porque tem gente Que tá acabando a faculdade Que também mora lá Então pelo fato De eu ter pessoas Que estão na faculdade Isso pode me ajudar muito também Sabe Pode ser que sim Pode ser que pelo fato De eu começar Em um lugar Mais assim Com mais pessoas Seja mais confortante Seja mais fácil De resolver Com situações Às vezes Se eu começasse Completamente sozinha Seria difícil Mas eu sei Eu não sei Isso é a ansiedade Que tá me falando Entendeu São todas as São todos os pontos Que tão me falando Na minha cabeça Mas é isso gente Que tá me falando A CIDADE NO BRASIL 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 É... Travado Vocês devem estar muito confusos com a ordem Mas aqui também está muito confuso Mas logo logo as coisas já vão se estruturar melhor E eu vou contar pra vocês o que aconteceu Bom gente, eu cheguei aqui segunda, tá? Hoje é terça ainda Mas enfim, cheguei segunda Cheguei com a minha mãe Eu estou dividindo aqui um quarto E a gente saiu pra comprar as coisas aqui de casa Organizou a cozinha e tal Aqui é uma casa de estudantes Então eu estou dividindo com várias pessoas Até por isso que eu não estou gravando tanto nos espaços Passei o dia e tal Ontem foi um dia mais emocionado Todas as coisas Todos os sentimentos E as coisas vieram muito fortes Então ontem eu estava meio pra baixo realmente Estava me sentindo meio assim Meu Deus, será que vai dar certo aqui? Será que eu vou conseguir me acostumar? Eu fiz E acordei hoje Eu queria dormir até mais tarde Porque eu estava muito cansada Mas eu não consigo Então eu acordei às oito e pouco Na verdade eu acordei às cinco Às seis, às sete E aí eu acordei às oito Falei, vou levantar E aí já estou toda hora em comunicação com a minha mãe E hoje eu precisava resolver um assunto Que era pegar o meu passe de estudante Pra eu poder andar pela cidade gratuito, né? Poder fazer minhas coisas E gente, eu fiquei o dia inteiro lá Das dez e pouco Às cinco horas lá Aconteceram muitas coisas E pega a fila lá E vai pra lá E não sei o que Enfim, fiquei o dia inteiro nessa coisa E aí como, enfim É... Estava tudo meio confuso Eu não tive tempo de pegar o celular Pra ficar gravando pra vocês Até porque nem tinha muita coisa Era eu indo do metrô pra minha casa Do metrô pra minha casa Mas enfim, hoje basicamente o dia foi esse Amanhã eu vou ter que voltar lá Pra pegar o cartão Hoje eu fiz o pedido Aí eu pego amanhã E aí voltando aqui pra casa Tava conversando com a minha mãe Consegui tomar meu banho Porque ontem... Nossa, bate no meu oco Porque ontem eu não tinha conseguido tomar Não... Quer dizer, eu tomei banho de corpo Mas a água tava gelada E aí eu não tomei banho no... De lavar o cabelo Aí hoje eu consegui tomar um banho bom Lavei o cabelo Fiz tudo direitinho Deu tudo certo E aí na hora que eu voltei pro meu carto Eu ainda não tinha comprado um secador Agora eu comprei, tá ali, ó E aí minha mãe falou assim Ah, desce ali na lojinha que tem aí perto E comprei mesmo Aí peguei meu dinheiro Desci e fui E aí tinha a mãe e uma menina Que é irmã de uma menina Que vai morar aqui também E elas foram super simpáticas Quando eu cheguei ontem, né Que elas também chegaram ontem E aí elas estavam lá Da igual e tudo mais Fui pegar minhas contas Aí a mãe dela voltou e falou assim Ah, você não quer jantar com a gente e tal? Eu dei, ah, tudo bem Então vamos jantar junto Ela falou assim Ah, vai no quarto tal Que a gente vai estar lá Daí eu obedeço Botei aqui pra casa Me arrumei E aí, gente Fui ali conversar com elas A gente ficou conversando Com bastante tempo Elas são portuguesas mesmo Muito simpáticas Muito queridas Então eu fiquei ali Conversando com elas E aí a gente jantou Todo mundo junto E quando eu tava lá embaixo Jantando, né Que é a cozinha comunitária Chegaram outras pessoas Que também moram aqui Que também são estudantes, né E aí todo mundo Começou a conversar Fiquei um tempo lá Enfim, eu Ontem e hoje de manhã Eu tava com muitos pensamentos Assim, numa bad mesmo Mas Eu acho que agora tá As coisas estão melhores Né, tá tudo mais tranquilo Eu ainda não conheci Minha colega de quarto, né Por isso até que eu tô falando aqui Não sei quando ela vai vir A moça que trabalha aqui Também não sabe Ela não disse ainda Mas em algum momento Eu vou ter uma colega de quarto Então Talvez no começo Vocês não vão me ver mais Tanto aqui no meu quarto Não vou mostrar Tanta minha rotina aqui dentro Vai ser muito mais lá fora Mas o que vai ser Praticamente minha rotina Meu dia inteiro A partir de semana que vem Que começam as minhas aulas Vai ser uma rotina fora Que também é muito interessante Eu vou gravar pra vocês tudo Eu acho que boa parte Das coisas que eu tava Descentindo ruim Hoje foi um dia muito bom Que esclareceu muito Dessas coisas, né Eu acho que agora Minha preocupação maior do momento Tá sendo a minha colega, né Eu espero que dê tudo certo Por mim vai dar tudo certo, gente Porque a ansiedade sempre vem Como veio ontem Mas é uma questão de você entender Como as coisas funcionam Como as pessoas são, né Gente, eu acho que foi isso Tô aqui na minha caminha Eu botei um edredom Porque eu passei frio essa noite, gente Minha janela fica meio abertinha Pra dar uma ventilada Eu fiquei com frio Bom, gente Então foi esse o vídeo Esse vídeo foi dos primeiros dias Que eu cheguei aqui na casa Minhas aulas ainda não tinham começado Então foi essa primeira experiência Eu conversei com vocês lá no Instagram E perguntei se vocês queriam Que eu deixasse esse vídeo Comigo falando, né Porque eu não costumo Claro, eu mostro minha rotina aqui pra vocês Mas eu não costumo falar muito Do que eu tô sentindo Enfim, detalhes da minha vida E afins E nesse vídeo Eu até falei sobre Mas de uma certa forma Eu nem falei tudo o que eu queria falar E eu perguntei pra vocês Na minha Instagram Se vocês preferiam que Eu deixasse esse vídeo assim Comigo falando, né Porque esse vídeo tá com quase 20 minutos Já deve tá com 20 minutos Enfim Comigo falando E enfim, né Esclarecendo mais sobre tudo E aí O próximo vídeo Vai ser uma continuação, né Esse vídeo Começou acho que numa sexta-feira E acabou na terça E aí o próximo vídeo Vai continuar na quarta E por aí vai Com o meu primeiro dia de aula E afins E vocês preferiram isso Que eu separasse o vídeo E deixasse tudo completo Duas partes Mas tudo completo Do que botar tudo junto E cortar tudo que eu tinha falado E é isso, gente Eu espero ter esclarecido Algumas dúvidas De vocês também Do que tá acontecendo Agora já se passou duas semanas Então teve a semana desse vídeo Teve essa semana Que daí foi minha segunda Semana de aula Ah, então é minha terceira semana aqui É E teve a semana passada Que foi minha primeira semana de aula Essa semana que foi a segunda Enfim, tem muita coisa acontecendo ainda Muitos sentimentos e tudo mais Mas as coisas estão se encaixando, né Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desculpa por ter ficado duas semanas Sem postar vídeo Mas é Enfim, a loucura da rotina nova Deixem nos comentários O que vocês acharam desse vídeo E se vocês tiveram qualquer dúvida Se vocês quiserem Enfim, o que vocês querem que eu grave agora Que eu tô vivendo aqui, né Não se esqueçam de deixar o like De comentar Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo com todo mundo Que ajuda muito Me seguir nas minhas outras redes sociais E é isso, gente Um beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau